Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com uma tag que se chama Pareço uma boa esposa, mas... Espero que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar o canal aí. Curte o vídeo então, gente, para o crescimento do canal e para mim saber também que vocês gostaram do vídeo. E, gente, confesso que não vai ser fácil de fazer esse vídeo, pois admitir e confessar várias coisinhas, olha, não vai ser fácil. Então, marido, esse vídeo aí dá uma pulada, dá uma pulada, não precisa assistir não, tá? Então é isso, gente, vamos lá! Parece uma boa esposa, mas... 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 Já deixei meu marido passar calor, isso mesmo, gente. Na lua de mel, em plena lua de mel, deixei meu marido passar calor. Nós fomos para o Rio de Janeiro e estava calor de 40 graus com o hotel lá com ar-condicionado, né? Tudo chique, bonito... E aí... Nada de eu deixar ele ligar o ar-condicionado. Não, 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 não. Porque, gente, eu amo calor, calor demais. Por mim, eu moraria em lugar de calor, de calor, assim, igual o Rio, 40 graus, né? Porque eu odeio o frio, odeio. Não é para mim. Frio para mim... Olha, Deus fez o frio, mas para mim frio não é de Deus, gente. Não é de Deus. Então, eu deixei meu marido passar calor porque ele queria ligar o ar-condicionado e eu não deixei. Ficamos lá fritando. Fritando no calor de 40 graus. Então, já fiz meu marido passar calor e ainda faço. Detalhe, porque aqui em casa tem ventilador e eu não deixo ele ligar. É muito raro quando ele liga, falo para ele deixar virado para ele e mesmo assim, às vezes, me incomoda pelo barulho também. Então, é complicado. Ainda bem que ele já se acostumou com isso, né? Pareço boa esposa, mas... Já comprei coisa escondida do marido. Quem nunca, né? Quem nunca tira a primeira pedra, meninas? Gente, já fiz, confesso. Já comprei uma make, né? Aquela make que você vê assim... Nossa, que está falando com você. Me compra, me compra. Que você vai ficar mais diva ainda. Já fiz isso, já comprei make. Quem nunca também comprou uma tapué, né, gente? Gente que é dona de casa, compra também tapué. Por que não, né? Já comprei. Já comprei sandália, né? E aí, depois, você faz aquela cara de tipo... Oi? Que? Sandália nova? Imagina! Nada! Já tinha faz tempo. Ai, amor! Você não repara nas minhas sandálias? Só que não, né, gente? Então, já fiz isso já. Pareço uma boa esposa, mas... Já escondi os danones do meu marido. Confesso, já escondi. Porque assim, gente, é... Eu sou o tipo de pessoa que eu como danone quando eu estou com vontade, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que eu como porque eu gosto a qualquer momento. Não. Eu como quando eu estou com vontade. Então, a gente compra, eu vou comer só daqui a três dias. E ele não. Ele compra hoje, ele vai comer hoje de manhã, hoje de tarde, hoje de noite. Então, se eu não esconder, quando eu for procurar, já era. Mas, com o tempo, né, agora ele já se acostumou e a gente acaba fazendo assim. Tipo, se comprar dez, cinco é dele, cinco é meu. Então, ele já sabe que ele só pode comer cinco e eu cinco. É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Mas eu já escondi já. Porque senão eu tinha ficado sem, minha gente. Pareço uma boa esposa, mas tiro as coisas do baú. Então, gente, sou dessas que escondo as coisas lá no baúzinho para quando eu precisar, eu vou lá, pego e tá. Vamos conversar sobre isso que estava lá no baú? Vamos fazer um flashback? Então, eu sou dessas que deixo as coisas lá no baú, sim. Para quando a gente precisar conversar, eu retiro de lá do baú, lá de 1982, para conversar hoje, 2018. Pareço uma boa esposa, mas já fiz drama de novela mexicana para conseguir algo do meu marido. Gente, já interpretei a Maria do Bairro para conseguir algo do meu marido. E funcionou! E funcionou, gente. Então, já fiz drama, sim, de novela mexicana. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês se identificam com alguma coisa que eu falei. E não esquece de curtir o vídeo para a divulgação e crescimento do canal, tá? E é isso, então. Um beijo, princesas e meninos também. Tchau, tchau! Dá tchau, tchau, filha! Tchau, tchau, tchau!